Boa tarde, tudo bem? Obrigada à imprensa que se dispôs a estar aqui hoje nessa diretiva. Eu me chamo Lina Saga, sou diretora de comunicação do Fatal Móvel, e a gente anunciou esse patrocínio hoje, mais um patrocínio aqui pela nossa conta, com muito orgulho de estar em um público centenário com uma história, com muitos títulos. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre o Fatal, acredito que vocês já têm escutado algumas notícias sobre o patrocínio nosso, mas só para que vocês entendam o que nós fazemos no nosso trabalho. O Fatal Móvel é uma plataforma de anúncios para acompanhantes. Esse trabalho de acompanhante, um prazer, é totalmente legalizado, e nós não temos nenhuma noção e função ali, oferecer um espaço de anúncios mesmo, de publicidade, para que esses profissionais possam se divulgar. Então, não há nenhuma intermediação nossa, não há nenhum custo, nada disso, em relação à profissão. Nosso trabalho ali é oferecer um espaço, e a gente utiliza muito da tecnologia para fazer isso, para que seja, tanto os contratantes, que nós chamamos de computantes, mas são clientes, quanto os profissionais e clientes, têm uma facilidade para trabalhar dessa forma. Isso é importante porque, aqui no Brasil, vocês entendem que a profissão é muito antiga, e isso, antigamente, era feito por meio do jornal. Sabe o jornal impresso, que tem nossos classificados? É a mesma função, apenas divulgação. É uma atividade legalizada desde 2001, que é da CBO. Então, só para constar que é uma atividade totalmente lícita, porque sempre há, às vezes, uma preocupação, né, em relação ao dado na CIDA, e a gente tem estado em alguns clubes, a gente tem visto a reação da CIDA, e tem sido muito legal, porque, a partir do momento que as pessoas entendem o nosso trabalho, e a gente tem feito trabalho não só de trazer tecnologia para trabalhar nesse mercado, mas também de trazer valores aí que até então ninguém trouxe. Então, a gente procura, tem feito essas parcerias para compartilhar, para ampliar essas mensagens de respeito que a gente, da forma que nós trabalhamos, com respeito, com dignidade, mas entendemos que todos os profissionais, independente da profissão, merecem respeito, e essa categoria também se inclui, né. Então, espero que a gente encontre aqui nessa parceria com a ABC um espaço para a gente continuar levando essas discussões, que é muito importante, né, para a gente, para as pessoas, para as pessoas que trabalham em cima, elas têm um pouco mais de conforto, um pouco mais de, não só da segurança, mas um pouco também de saúde emocional, porque a galera sofre bastante preconceito, e mais, e quebravam os preconceitos, né, porque é muito difícil a gente chegar assim, dizer qual a tradição, falar qual é o nosso trabalho, e as pessoas não nos olharem com uma certa desconfiança. Então, esse trabalho, essa nossa parceria, mais esse clube, e o clube, a partir do momento que você não aceita estar com a gente, a gente tem esse agulha, né, porque é muito legal. Então, para a mesma forma que você nos agradece, a gente fica agradecendo pelo espaço que nós vamos encontrar aqui, para trabalhar, para envolver esse sócio-forcedor também. O que é que tem com a vontade para fazer perguntas, sabe? Boa tarde, eu sou o Rodrigo da Rádio, eu sou o presidente da TV aqui da Tava, eu sou a Tava, eu sou a Tava. A gente tem visto, né, o Farrado Model, fazendo esse tipo de aluncio por clubes de futebol já há um certo tempo, com a Vitória da Bahia, o Pai Segura, e agora está chegando ao ABC. Eu queria saber, né, como é que vocês conseguiram identificar o ABC como um patrocinador, como um apoiador, um parceiro interessante, para divulgar o site. A gente tem pessoas aqui nesse meio por trás do futebol, em outros bastidores, fazendo essa intermediação, fazendo esse network para a gente. Então, a partir do momento que a gente me indicou que o ABC, que havia essa oportunidade, são feitas várias reuniões, a gente coloca ali como nós trabalhamos, como nós temos feito, e se enrolar essa parceria, esse interesse, tanto do clube também, porque a gente entende que, a partir do momento que o clube aceita o patrocínio, sabe que vai ter ali uma curiosidade das pessoas, do porquê que acertou e tudo mais. Então, voltando à sua pergunta, tem pessoas ali envolvidas, que nos trazem essas oportunidades e fazem isso aqui acontecer. Bom dia, boa tarde, Marco Antônio. Eu sou do grupo, do grupo de comunicação do Paraná de Líder. A nível Brasil, você poderia destacar, como está a falta de volta? Nós somos a maior patrocínio de anuncios de acompanhamento do Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos entre os 30 sites mais acessados, isso em relação a outros nichos, competindo com outros nichos. Nós estamos entre os 30 sites mais acessados. Em termos de conteúdo adulto, nós ficamos ali entre o terceiro e o quarto site mais acessado de conteúdo adulto. A gente tem uma média ali de 25 milhões de usuários na plataforma que acessam o site, que oram as sessões, formam os conteúdos. Isso representa 12% da população. Não tem muita gente acessando conteúdo, sim, tem muita gente contratando. Então, é importante que as pessoas saibam desses números para entender que isso não é uma realidade longe das pessoas, sabe? Não é. 12% da população é muita coisa, né? Então, isso quer dizer que a gente precisa dessa visibilidade, precisa desse espaço para conversar sobre o assunto, porque é mais normal do que se imagina. As pessoas não fazem, não imaginam quanto milhões de pessoas estão acessando a página, inclusive, nesse momento. Então, a gente tem um programa desse nosso torcedor que está abertando de 7 mil torcedores nesse momento, né? Vai haver algum tipo de privilégio, entre aspas, assim para esse torcedor, algum tipo de benefício a mais na cena produzida, que você disse que são os torcedores? Então, é interessante que tenha, né? Que daqui pra frente a gente comece e combine, a gente organiza algumas ações para que tenha benefícios para esse sócio-torcedor também. O legal dessa aproximação ali dos clubes com a marca é justamente esse espaço que a gente encontra para fazer parcerias e promover que cheguem mais torcedores dentro do... sócios-torcedores dentro do clube. A gente já viu isso acontecendo em outras parcerias que nós fizemos, aumentou muito o número de sócios-torcedores. Então, aqui a gente vai analisar como que isso vai se desenvolver e ver quais oportunidades que a gente tem que parceria mais a gente consegue fazer para fazer ainda mais o sócio-torcedor com o clube. E isso é muito interessante, né? Não dá para ficar ali só torcendo de longe, mas não investir naquilo que você gosta. A nível Nordeste, eu te perguntei, a nível Brasil, a nível Nordeste, como é que está lá onde? Que está em relação a... A CED, a procura. Mais ou menos. Você tem uma... Uma porcentagem. Em relação ao acesso ao site? Especificamente, eu não sei te falar agora em relação ao Nordeste especificamente, tá? A gente tem esse número geralzão que é em torno... Tem uma página que chama SimilarWeb. Então, se vocês jogarem ali o nome do portal, a marca catalogada, vocês vão encontrar ali o número de acesso que a gente tem por mês. Para identificar esse acesso específico para o Nordeste, a gente precisa de um outro... Outro ferramento para identificar. Mas tem aumentado, tá? Isso com certeza. Tanto a questão de acesso, quanto seguidores ali nas redes sociais. E, lógico, e anunciantes também na plataforma, isso também tem aumentado. sobre essa repercussão, assim, sempre que vocês anunciam um clube com patrocinante, patrocinando um novo clube, sempre tem uma grande repercussão, né? Você gera essa curiosidade dos torcedores, isso já é uma resenha também, vocês devem acompanhar, obviamente. Então, assim, o que você acha que isso se deve aqui? Não só... Não estou curioso, mas isso se deve aqui. É um tabu, com certeza, né? Falar sobre o mercado adulto no Brasil, em geral, já é um tabu. Então, quando a gente chega no clube, inicialmente vai ter assim, a gente já espera que ali nas redes sociais tenha essas brigadeiras, mas a gente também entende que é normal que tenha, porque as pessoas estão começando a conhecer a marca, entender como que a gente trabalha, e aí faz a piadinha. A piadinha, de alguma forma, ainda assim, é positivo, porque quer dizer que aquela pessoa viu tudo em bom humor, viu algo de positivo ali. Então, a gente espera que tenha esse comportamento, mas o que nós temos visto em outras partes da igreja é que depois que a piadinha passa, vem sempre... nos defende ali nas redes sociais, sabe? Às vezes tem comentário negativo de uma pessoa que não sabe nada a respeito do que está acontecendo, da marca, de como se trabalha. E os torcedores de clubes que nós já passamos, eles chegam ali para nos defender. Então, a piadinha é ok, a gente respeita, mas a gente espera também que daqui a pouco não vai ser necessário a piadinha, porque vai ser mais normal nos identificar, nos campos, nas camisetas, isso é legal. Se eu estava por aí, a parte dos temas de potencialidade do contrato, imagino que tenha, questão de valores, o que vocês podem dizer com relação a isso? Tempo de contato também dessa parceria do que está agora com o Omecê? Então, tempo de contato. Por enquanto, a gente realmente vai manter isso só sobre uma forma de diversidade, mas, toda vez que a gente chega, a gente entende que é o início de um relacionamento. Então, à medida que isso, a gente vai analisando, tanto para vocês, tanto para a gente que está sendo positivo, a ideia é se estender como a gente já fez em outros clubes, em outras parcerias. Então, aqui agora, essa parceria, não posso te falar quanto tempo vai durar, mas vai ser um tempo legal para a gente entender como que a gente vai, se perguntar, se é um ano, tanto por, como que a gente pode acrescentar, somar, como que vai fazer uma reação disso, né? Mas, é um tempo ali que dá para fazer essa avaliação. Meira, para encerrar minha participação também, a sua expectativa, você, eu poderia falar um pouco sobre esse contrato? Muito positiva, principalmente aqui para o norte, para o nordeste, a gente tem sido, a gente tem visto, assim, uma resposta muito positiva dos sócios e financiadores ali nas redes sociais. E, desde que nós chegamos aqui no início da semana para fazer o novo futuro desse trabalho, dessa divulgação, hoje, as pessoas ali são muito simpáticas, muito alegres, a gente tem muito otimismo que isso vai se efetir nessa parceria e que os sócios dancedores nos acolham, assim, da mesma forma que a gente tem se empolgado nessa parceria também, sabe? Então, é uma melhor possível. que a gente tem que ver